Olá, meu aluno, estamos de volta. Vamos continuar o nosso trabalho com relação à posição de um pronome definido alterando o sentido, sentido original. Com essa dedicação, tenho obtido algum elogio da crítica especializada. Você prestou atenção? O pronome indefinido algum encontra-se anteposto ao substantivo. E aí, o que significa? Pouco é esse conceito. Se eu mudar a posição, vai mudar. O sentido dessa mensagem, você tem algum, agora o algum representa substantivo. Dinheiro, por exemplo. Certo homem veio atrás de você. Certo é pronome definido antecedido. Há um substantivo. Nesse momento, você tem um sentido genérico, pronome definido de fato. Quando eu falo certo homem esteve aqui, eu não precisei esse homem. Pelo contrário, eu dei uma imprecisão a essa mensagem. Basta eu colocar o certo para depois do substantivo que eu já determinei esse homem. Homem certo esteve aqui. Agora nós sabemos de quem se trata. Ele é o homem certo. Sentido qualificativo, adjetivo, vem sempre à direita do substantivo. Então, certo quando antes de um substantivo, pronome definido, certo homem ligou para você, não sei quem. Já o vocábulo certo, posposto, já assume o papel de um adjetivo. Homem certo ligou para você. Adequado. O homem que você, de fato, esperava. Certo, perdeste o juízo. Certo, perdeste o juízo. Esse certo, agora por estar afirmando, funciona como um advérbio. Ele falou certo, falou certamente. Agora funciona como um advérbio, um advérbio de modo. Ora, mulher chegou. Outra, mulher chegou. Você não sabe qual mulher chegou. Por isso está indefinido. Sentido indefinido, pronome indefinido. Agora ela é uma outra mulher. Renovada. Agora, agora transformou-se em adjetivo. Você percebeu que a posição do pronome indefinido ora provoca mudança de sentido, ora provoca mudança de classe gramatical? Pois bem, se mudou a classe gramatical, obrigatoriamente mudou o sentido. Todo no singular e junto de artigo ou pronome demonstrativo, significa inteiro. Sem um artigo, significa qualquer. Vale, meu aluno, vale dar uma atenção dobrada a esse momento, porque o pronome definido todo, ele é muito cobrado. Quando nós comunicamos, todo homem é mortal. Pense comigo. Todo homem é mortal. Você concorda que eu estou generalizando, comunicando que qualquer homem é mortal, pois nós somos mortais. Então, se eu colocar um artigo depois desse todo, eu posso comprometer seriamente a lógica da mensagem. Todo o homem é mortal. Quando o artigo é acionado, o sentido genérico perde-se. E agora, eu estou trabalhando com a inteireza do substantivo. Todo o homem é mortal. Quero dizer que o homem dos pés, a cabeça, ele inteiro é mortal. Isso soa, pelo menos, de maneira estranha, porque, na verdade, a intenção não é comunicar que um homem inteiro é mortal. Um homem inteiro é mortal. E sim que a humanidade é mortal. Então, cuidado. Se você fala que arruma todo o escritório, não é a mesma coisa de falar que arruma todo o escritório. É sobre isso que nós estamos conversando. No plural, sempre indica totalidade. O problema não está no plural. Todos sempre vai indicar a totalidade. Mas é o todo no singular, seguido de artigo ou não, que é bem trabalhada aí nos concursos. Toda mulher é bonita. Não apareceu artigo? Qualquer mulher. Todos os prédios desta cidade têm cinco andares. Todos os prédios. Todos os prédios. Olha o todos ali no plural. Com artigo ou sem artigo, nós já sabemos que é totalidade. Essa mulher toda é bonita. A mulher inteira. Porque determinamos. esta carteira é válida em todo o território nacional. Apareceu todo no singular. Não veio seguido por artigo. Não há determinante. Então, pense de forma genérica. Esta carteira é válida em todo o território nacional. Quero dizer, em qualquer território, desde que esse seja nacional. Esta carteira é válida em todo o território nacional. E colocar o artigo, agora o território está determinado. Em um determinado território, essa carteira estará válida. Estará valendo. Mas se eu mudar de território, a carteira já não valerá mais. Sobre os dois últimos exemplos, qual carteira é melhor? A primeira ou a segunda? Toda carteira ou toda a carteira? Então, preste atenção que quando se fala esta carteira é válida em todo o território nacional, é diferente de falar esta carteira a carteira é válida em todo o território. É melhor usar a carteira em qualquer território. Isso faz com que a primeira redação seja preferida. Certamente a primeira, pois todo significa qualquer. Ou seja, em qualquer território, desde que seja uma nação, a carteira é válida. Diferente da segunda frase, em que todo o significa inteiro, todo o significa inteiro. Um território só, mas inteiro. Ou seja, a carteira só é válida no inteiro território nacional, em um. Só aqui no Brasil, por exemplo. Entendeu? Observação. Mesmo sem estar acompanhado de artigo ou pronome demonstrativo, o pronome todo pode indicar totalidade de maneira enfática, concordando com o ser ou ao qual se refere. Com o ser ou ao qual se refere. Como se houvesse uma intensificação. Verifique no exemplo como isso é simples. Sandrinha era toda sorriso e simpatia. Ok? Bexar acrescenta que tal pronome pode ficar no feminino, ao virar um advérbio modificador de adjetivo. Quando o referente é um substantivo feminino. Ela está todo preocupada. Ela está toda preocupada. Repare que todo modifica o adjetivo, tornando-se um advérbio. A corrente majoritária não concorda com isto. A corrente majoritária prefere o invariável. Os pronomes todos, aliás, o pronome, o pronome todos, vem obrigatoriamente seguido de artigo quando a ele se segue um substantivo. Outro assunto bem cobrado nas provas. A presença do substantivo obriga a presença do artigo. Professora, se eu retirar o substantivo amigos, fácil. Você vai ter de retirar o artigo. E a frase ficará. Todos ajudaram. Você entendeu? Se vier o numeral, não se usa artigo. Todos cinco ajudaram. Erra se você falar. Todos os cinco ajudaram. E olha que isso é bem recorrente. Com o artigo, obriga-se a presença do substantivo. Se aparecer numeral, retiramos o artigo. Se vier o numeral e substantivo, entre eles usa-se o artigo. E o que vai obrigar? O que, de fato, obrigará a presença do artigo? Não será o numeral, e sim a presença do substantivo. Por isso, basta decorar. Apareceu o substantivo, apareceu o artigo. Não apareceu o substantivo, não apareceu o artigo. Apareceu o numeral, não apareceu o artigo. Todos os cinco amigos ajudaram. Se você retirar o artigo, você perde. E sabe o motivo, né? A presença de amigos impõe a presença do artigo. Erra se você falar. Todos os cinco amigos ajudaram. É todos os cinco amigos ajudaram. Mais uma dica. Nenhum varia normalmente quando anteposto ao substantivo. Não havia nenhum mais frutas na cesta. E aí, você tem tomado cuidado ao usar esse pronome definido? Não havia nenhum mais frutas na cesta. Não é de bom tom falar? Não havia nenhuma ou nenhum frutas. O pronome definido, outro, junto de artigo, pode mudar o sentido. Outro com artigo muda o sentido. Outro dia fui visitá-lo. Outro dia, tempo passado. Fácil, né? Fui visitá-lo no outro dia. Acrescentei um artigo. E agora? Tempo futuro, no dia seguinte. Fui visitá-lo no outro dia. Jogamos você para frente. Quinta informação. O pronome cada pode ter valor discriminativo ou intensivo. Em cada lugar, há diversidade de beleza. Você percebeu? Em cada lugar, eu estou discriminando. Tu tens cada mania e esse cada só está intensificando a mensagem. Você tem mania. Você tem cada mania. Mais uma informação para você memorizar. O vocábulo 1 pode ser artigo indefinido, numeral ou pronome substantivo indefinido. Cuidado para não confundir. Será artigo indefinido quando relacionar-se a um substantivo com a intenção da imprecisão. Será numeral quando ficar clara a intenção quantificadora. E será pronome indefinido substantivo quando ocupar o lugar do substantivo. Alternando com outro normalmente. Nunca deixou de ser um bom homem. Artigo indefinido. Eu estou indefinindo o substantivo homem. Ele é só um. Deixo em paz, covarde. Plena ideia de numeral. Nesse momento, o contexto decide tudo. Claro que, se há uma palavra covarde no contexto, podemos inferir que mais de uma pessoa provoca um ser. Por isso, ele é um só, é só um. Deixo em paz, covarde. Um só, ele não é dois, não é três. Numeral. Um chegou cedo. O outro, atrasado. Pronto. Por que esse um não é artigo? Porque ele não vem acompanhando o substantivo. Ele vem no lugar do substantivo. E por que esse um é um pronome indefinido substantivo? Por isso, por ele ter ocupado o lugar do substantivo. Numeral, nem pensamento. Em momento algum, houve a intenção de quantificar. E olha lá a palavra outro para clarear essa classificação. Cuidado! Muitos pronomes indefinidos, dependendo do contexto, podem virar advérbios. Deus de que modifiquem verbos, adjetivos ou outro advérbios. Isso. Pronomes indefinidos assumindo classe gramatical de advérbio? Sim. Só não pode errar na classe gramatical modificada. Primeira classe, advérbio. Segunda classe, adjetivo. Terceira classe, verbo. Para um pronome indefinido transformar-se em advérbio, ele tende a assumir o papel de modificador de uma dessas classes gramaticais. É preciso perceber a relação entre as palavras para definirmos a classificação morfológica delas. Lembre, você pode sim estudar a classe gramatical, decorar alguns exemplos, mas, na verdade, quem define o jogo é o contexto. O texto, na sua prova, ele é o todo poderoso, ele é o soberano. Ele poderá tranquilamente transformar um pronome indefinido em um advérbio, assim como um verbo em substantivo, assim como um numeral em adjetivo, e assim por diante. Tenha mais amor e menos desconfiança. Pronome indefinido. Haja mais e fale menos. Epa, agora modificou o verbo falar. Já não é mais pronome indefinido, não. Agora é um advérbio. Não quero nada de você. Nenhuma coisa. Pronome indefinido. Eu não disse que coisa é essa. Está imprecisa. Mas, João não é nada bobo. Agora nada. Modificou o adjetivo bobo? Transformou-se em advérbio. Algo me diz que ela está chegando. Algo? Alguma coisa me diz. Pronome indefinido. Não sei que coisa é esta. O paciente está algo doente. Agora está modificando o adjetivo doente. Alguma coisa doente. Virou advérbio. Bastantes parentes vieram me visitar no hospital. Bastantes relacionada ao substantivo parentes. Não sei quantos. Só sei que foram muitos. Muitas pessoas. Pronome indefinido. Já. Sinto bastante por causa, por sua perda. Sinto bastante por sua perca. Perda. Agora eu modifiquei verbo. Agora é advérbio de tensidade. Sinto bastante. Sinto muito por perder você. Sinto muito por sua perda. Que mulher. Que mulher. Mulher sendo substantivo não pode haver advérbio ali. É um pronome indefinido com intenção enfática. Mas que linda. Muda tudo. Agora eu tirei o substantivo mulher. É introduzir o adjetivo linda. O que vira. Transforma-se em advérbio. Em um advérbio de intensidade. Como se eu falasse. Quão linda. Muito linda. O mesmo ocorre com os pronomes indefinidos. Muito. Pouco. E tanto. Esse teste que há pouco nós fechamos. Você pode continuá-lo usando esses novos vocábulos. Vocábulos camaleões. Que dependendo do contexto. Eles mudam a classe gramatical. Alterando o campo semântico. Celso Cunha e outros gramáticos entendem que este que é pronome interrogativo com valor exclamativo. Lá. Que linda. Mas Manuel entende esse pronome neste contexto como um mero pronome indefinido. E aí? É dessa última maneira que vem as bancas. A preferência, uma vez que está ao lado de substantivo mulher. Se estiver ao lado do adjetivo linda. Mantendo a corrente majoritária de um advérbio de intensidade. Veja uma questão sobre pronome para você ter um referente. Como isso vem caindo nas provas. Assinale a alternativa em que o valor característico do pronome indefinido, destacado, está incorreto. A banca já avisou que ela vai destacar pronomes indefinidos e vai anunciar valores. O seu papel é descobrir a explicação errada. Algo de especial está para acontecer. Esse algo comunica. Ausência de pessoa. B. O garoto era todo gentilezas com a menina que lhe sorria. Esse todo comunica totalidade, intensidade. C. Estava madura. Apesar disso, havia ainda o seu jeito, uma certa graça. De quando moça. Ok. Esse certa é ausência de particularização. E aí, meu aluno, já há gabarito? Letra D. Andava a conversar aqui e a colar, buscando arranjar alguma coisa com que pagar o aluguel de seu quartinho. Esse alguma, no contexto, significa afirmação? Positividade? Letra, gabarito, está lá. Algo se refere a coisas e não a pessoas. Logo, indica ausência de pessoa. Tudo indica totalidade, intensidade neste contexto. Certa, indica a quantidade indefinida e não a ausência de particularização. Alguma? A esquerda do substantivo tem valor positivo, afirmativo. A direita, o valor já é negativo. E o gabarito é letra C. Vamos avançar. Classificação e emprego do pronome interrogativo. Nova história. Mudança de pronome. E agora, meu aluno, vamos bater um papo sobre aqueles assuntos mais cobrados lá nas provas sobre essa classe gramatical pronome na sua classificação interrogativa. Se eu perguntar para você, para que serve um pronome interrogativo, eu tenho certeza que você será rápido a responder para fazer perguntas, Cláudia, e você não vai errar. Os pronomes interrogativos exprimem questionamento direto ou indireto em um contexto que sugere desconhecimento ou vontade de saber. Em resumo, uso o pronome interrogativo quando eu questiono algo, quando eu questiono alguém. Agora, fique esperto porque esse questionar, essa pergunta, ora, acontecerá de forma direta. E será direta porque haverá o ponto de interrogação. A entonação também ajuda. Ora, ela será indireta. Quando uma pergunta é indireta, quando não existir, o ponto de interrogação. Claro que a entonação também ajuda. Só que no dia da prova, ninguém lerá a frase para você. Você vai ter de se apoiar no visual. Há ponto de interrogação? Pergunta direta. Não há ponto de interrogação? Pergunta indireta. Independente do tipo de frase interrogativa, verifique o pronome interrogativo. Os principais. Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Que isso? Pergunta direta. Aquele que, pronome interrogativo. Quero saber que é isso. Você observou? Eu não entonei questionamento. Eu li. Quero saber que é isso. Esse que continua provocando uma pergunta. Só que agora, indireta. Pergunta indireta não apresenta o sinal de interrogação no final. Que é isso? Na verdade, é o que nós queremos. Quem é esse rapaz? Pergunta direta. Pronome interrogativo. E ponto final. Não sabemos quem é esse rapaz. O quem continua pronome interrogativo. Só que agora, dentro de uma frase, pergunta indireta. De qual pintura você está falando? Interroguei? Pergunta direta. Você sabe qual é a pintura? Não. Por isso, qual? Eu estou com o pronome interrogativo. Pergunta-se qual é a altura dela. Pergunta-se por quê? Querem saber. Então, qual é a altura dela? Esse qual é um pronome interrogativo por estar dentro de uma frase que questiona. Por quanto você vende esta garrafa? Olha lá. Quanto? Apareceu sinal de interrogação, apareceu pergunta. E o quanto? Pronome interrogativo. Verificaram quanto custa o conserto. Esse quanto, Cláudia, continua pronome interrogativo? Sim. E eu preciso que você tenha mais cuidado com esse tipo de pergunta indireta. Porque a palavra quanto, ela não nasce só para ser pronome indefinido, não. Ela poderá assumir outras classificações. Ela não nasce só para ser pronome interrogativo, não. Ela poderá assumir outras classificações. Ela não nasce só para ser pronome relativo. Observou? Quantas classificações eu já dei para o quanto? É. Muito bem. Não confunda pronome interrogativo que com conjunção integrante que, assim também como não pode confundir o que, conjunção integrante, com o que, pronome relativo. Cuidado, muito cuidado. Se der para fazer uma pergunta a partir dessa palavra camaleão, que, este que será interrogativo, será pronome interrogativo. E não conjunção integrante. Para você ter certeza que está com uma conjunção integrante, o macete é outro. Tente usar no lugar do que o demonstrativo isto. Jamais saberia, não saberia, jamais, que horas são. Que horas são? Posso ou não posso? Pergunta possível. Logo, que, pronome interrogativo. Tem de ser a partir do que. Transforme o que está depois do que nessa pergunta. Que horas são? Está provado que este que é um pronome interrogativo. Não saberia, jamais, que ela é flamenguista. Não saberia isto. Isto o que? Que ela é flamenguista. Se eu conseguir encaixar o demonstrativo, este que não mais é pronome indefinido, e sim conjunção integrante. Tente criar a pergunta. Que ela é flamenguista? Que pergunta é esta? Na frase interrogativa indireta, os pronomes interrogativos vêm normalmente após os verbos. Quais? Verbo querer, desejar, saber, perguntar, indagar, ignorar, verificar, ver, responder, etc. Essa parte, né? Etc, etc. Quer dizer que não são só esses verbos. Quero saber o que devo fazer. O que devo fazer? O artigo O, antes, de que, é considerado expletivo. Logo, você pode retirá-lo. Alguns gramáticos entendem que faz parte da locução interrogativa. O que? Tendo valor enfático. Ou de realce. Ignoro quem fez isso. Quem fez isso? Pronome interrogativo. Observação. A expressão expletiva é que, cai muito em provas, vou repetir, cai muito em provas, pode realçar também o interrogativo que, é, pode sim. Que é que ela quer com você. O que está na cor preta, que inaugurou o período, é um pronome interrogativo, não há dúvida, porque a oração representa uma pergunta direta. Olha lá o sinal de interrogação. Mas, logo após a palavra que, aparece um outro que. Já não é muito legal isso aí. Mas o que aconteceu, Cláudia? O autor introduziu essa expressão considerada expletiva, comunicando o realce e o ênfase, eu posso retirá-la. Que ela quer com você. Texto limpo. Que é que ela quer com você. É enfático. Você observou que esta construção, ela é muito usada? Que é que aconteceu? Esse o que que aconteceu é terrível, né? Muito bem. O que é que ela quer com você. Estamos dando ênfase a esses textos. Mais uma informação para você ficar de olho. A forma reduzida da expressão que é de, é KD. É. Que é de, forma reduzida, KD. Ou KD, ou KD. Muito popular, mas não contemplada, contemplada entre os gramáticos normativos, norma culta. Então, KD, que é de, evite, para não depreciar sua produção textual. KD, as pessoas que estavam aqui. Quarta indicação. Qual, seguido da preposição de, indica seleção. Tudo isto que está sendo sistematizado para você, meu aluno, você já fala, você já lê, nós já vivemos. Estamos só sistematizando para que você tenha certeza que sempre, quando ocorrer o qual, seguido da preposição de, não é uma sensação singular. Essa sensação será reiterada sempre que essa fórmula aparecer. Então, qual das duas você prefere? Ó, selecionando. Beleza? Então, não podemos parar. O seu concurso está aí, ó, batendo na porta. E você vai poder descansar, sim. Claro que vai poder. Quando o telegrama chegar à sua casa. Cláudia, sério? Vambora, maratonista. Maratonista não cansa. Verdade? Cansa. Mas maratonista não desiste. É, na verdade, é isso que eu quero, que eu espero de você. Que haja o cansaço, porque nós somos humanos. Mas que haja a determinação, a vontade de vencer. E, meu aluno, essa, essa sua. Você precisa acreditar nessa vontade de vencer, porque é essa vontade de vencer que vai levar você à conquista da sua vaga lá no concurso público. É essa vontade de vencer que fará você assistir mais uma aula de língua portuguesa, que fará você trocar algumas festas, alguns entretenimentos, pelo ato de estudar. Porque você sabe que qualidade de vida conquista-se. E você está conquistando a sua. Vai valer a pena, ok? Foco, eu estou ao seu lado. Estamos juntos. Falaremos agora do pronome demonstrativo. Classificação e emprego do pronome demonstrativo. Use e abuse dos títulos, meu aluno. Demonstrativo, só pode demonstrar, né, Cláudia? Isso, vai demonstrar em função daquelas três pessoas do discurso. Então, foco. Os pronomes demonstrativos marcam a posição temporal ou espacial de um ser em relação a uma das três pessoas do discurso. Fora do texto também. Em condição esofórica, dêítica, ou dentro do texto, na condição endofórica, anáfora ou catáfora. Complicou? Vamos sintetizar? Professora, para que serve um pronome demonstrativo? Para situar algo em relação ao tempo ou ao espaço. Mas em relação a qual pessoa? Às três. Às três. E essa referência poderá ser efetivada com um termo que encontra-se dentro do texto da sua prova, ali, na superfície textual visível. Quando isso acontecer discursivamente, nós acionaremos um fenômeno chamado de endófora. E você aprenderá que a endófora se classifica em dois momentos. Endófora anafórica e endófora catafórica. Mas esse pronome demonstrativo pode fazer referência a um termo fora do texto da prova. Você não vai conseguir enxergar na superfície textual o referente. E aí surge um outro fenômeno. A esófora. E a esófora não se subdivide. É uma só. Esófora, dêítica. Ok? Vai ficar melhor. Por enquanto, passo a passo. Você entendeu para que serve demonstrativo? Demonstrar. Em função das pessoas do discurso, por quê? Existem três. Eu, tu e ele. E seus plurais. Primeira pessoa do discurso, quem fala? Segunda pessoa do discurso, com quem se fala? Terceira pessoa do discurso, de quem se fala. Em função dessas pessoas, eu sou obrigada a acionar demonstrativo X. Ok? Estamos aqui agora para relembrarmos esse conhecimento. Valor discursivo dos demonstrativos. Cai muito em provas. Primeira pessoa, pronomes demonstrativos da primeira pessoa. Este, esta, isto. Estas, estes. Istos não existe. Só o plural para este e esta. Segunda pessoa do singular, esse, essa, isso. Segunda pessoa do plural, esses e essas. Terceira pessoa, terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo. E do plural, aqueles, aquelas e ponto final. Muito bem, meu aluno. Essas pessoas são representadas por esses pronomes. Você precisa, olha, clique, fotografar, enviar para o seu HD, porque ele vai entregar sempre essa informação quando você precisar. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Que a partir de agora, quando você, falante, usar um demonstrativo, lembre-se de usar os seus exemplos. Então, eu estou com esta caneta aqui nas minhas mãos. Olha o que eu falei. Eu estou com esta caneta aqui nas minhas mãos. Eu usei esta caneta e ainda reforcei aqui. Isso quer dizer que eu, locutora, possuo o objeto. Ele está perto de mim. Eu sei que você está com uma caneta também, mas essa não está perto de mim. Essa está perto de você. Então, essa caneta que você agora pegou é muito bonita. Essa caneta. porque o objeto agora está perto do meu interlocutor, do meu receptor. Imaginemos que nós estejamos compartilhando uma informação. Nós estamos olhando para a mesma caneta e essa encontra-se longe de mim e de você. Então, aquela caneta é muito bonita. eu trabalho demonstrativo em função da pessoa que eu acionar. Muito bem. Além desses, há outras palavras que são classificadas como pronomes demonstrativos. Cuidado com essas palavras, porque não só serão pronomes demonstrativos. Quais? Mesmo, próprio, com valor reforçativo ou junto de artigo com sentido de igual exato idêntico em pessoa. Ela própria costura seus vestidos em pessoa. Quero dizer que ela mesma logo é um pronome demonstrativo adjetivo por acompanhar o pronome ela. A mesma mulher tem talento de sobra. Eu estou demonstrando essa mulher aí. É ela que é maravilhosa. Exatamente ela. Demonstrei. E se eu falei dela, dessa mulher e mulher está na superfície textual, mesma é um pronome demonstrativo adjetivo também. cuidado com a seguinte construção. Aviso aos passageiros antes de entrar no elevador verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. E aí, meu aluno? O mesmo? O que significa o mesmo, professora? Pelo contexto parece o elevador. E aí? vamos nós? Neste caso, o uso de o mesmo retomando um substantivo como um típico demonstrativo não está adequado à norma culta segundo 99,99% dos gramáticos e manuais de redação. Mas ele pode? o Bechara diz o contrário. Só se usa o mesmo quando equivale à mesma coisa. Ele não sabe nada de direito administrativo. O mesmo se dá com ela. Então, cuidado com esses conflitos, hein? ainda sobre o vocábulo mesmo que é um vocábulo muito importante mesmo o que nós podemos estudar, Cláudia. Ele falou na cara mesmo. Agora o mesmo representa de fato. Agora é um adverbo de afirmação porque modificou o verbo falar. Ele falou mesmo na cara. só que o afastar da palavra mesmo do verbo causou algumas inseguranças. Você precisa arrumar a frase para ter certeza que é um adverbo de afirmação. Mesmo a família negou lhe ajuda. Prestou atenção? Mesmo a família negou lhe ajuda. Inclusive a família é inclusive. Pode retirar, Cláudia? Pode. A família negou lhe ajuda. Eu mudei a mensagem? Não. Mas eu retirei a palavra? Retirei. Por isso que ela é considerada denotativa de inclusão. É uma palavra denotativa. Chega causa um efeito mas esse efeito não é vital para a compreensão da mensagem. mesmo faminto tive de me controlar. Agora funciona como uma preposição acidental com o valor de concessão. Alguns dicionários classificam mesmo acompanhando o substantivo como mero adjetivo mas não é assim que vem os gramáticos. Repare é diferente você falar pronome demonstrativo adjetivo para adjetivo. Há uma diferença. Quando você diz que a classe gramatical é adjetivo você afirma que ela surge para qualificar um substantivo e ponto final mas se é um pronome demonstrativo adjetivo ele está funcionando naquele momento como um qualificador mas ele não é um adjetivo. Então surge uma polêmica. Tal tais semelhantes semelhantes quando aparece no lugar de este esta este esta isto aquilo aquele aquela aqueles aquelas o que acontece observe a força demonstrativa tal absurdo eu não cometeria você precisa de teoria com bastantes questões a solução para tal está na gramática ou em a gramática nunca vi semelhante explicação meu Deus ok foco nessa dica preste atenção nessa dica pode haver contração entre os demonstrativos e as preposições mas não valem todas preposições só algumas o a o d e o em é não perca seu tempo só o a o d e o em então a mais aquilo aquilo com crase de mais este deste em mais essa nessa contrações de prepes com demonstrativos quarta dica também muito séria o a oizais quando substituíveis por aquele aquela aqueles aquelas ou aquilo ou isso na verdade não são artigos são pronomes demonstrativos oblíquos é importante dizer que tal situação ocorre em três casos normalmente primeiro antes de pronome relativo que porque o que é um relativo que rejeita artigo antes então se aparecer antes do pronome relativo que o a oizais pode confiar é um pronome demonstrativo oblíquo antes antes de preposição normalmente de então antes do de esse oblíquo não aparecerá e junto de verbo ser ou fazer então este último caso só se dá com o igual a isso com o com a letra o não com a nem com oiz nem com as igual a isso vamos deixar isso claro antes de verbos quais o ser e o fazer e aí pode aparecer o pronome oblíquo antes claro que pode qual pronome oblíquo os quatro não só o o no singular só o os quatro poderão aparecer antes dos demonstrativos ou antes da preposição de vamos deixar isso claro para não haver equívoco pode aparecer antes de preposição pode o de é a preposição de que aceito esses oblíquos antes tá meu aluno vamos fazer isso aí mais fácil somos o que somos agora o que nós temos somos aquilo o qual somos esse ozinho eu já sei que é um pronome demonstrativo porque aquele que vai proteger e esse o eu consigo trocar por aquilo as que chegaram atrasadas perderam a explicação aquelas que chegaram atrasadas consegui trocar por demonstrativo é pronome demonstrativo estou fora de mim alheio ao que pensei pensem de mim alheio àquilo que pensam de mim ganhei ganhei vezes na loteria o que me rendeu dois sequestros esse ozinho significa isso que me rendeu e aí só pode ser o o no singular ontem ontem convidei só os da barra da tijuca para o jogo posso ou não posso falar aqueles da barra a da esquerda está olhando para você mas a menina da direita para mim esse asinho eu posso trocar por aquela troquei resolvido o problema é um pronome demonstrativo na sua versão oblíqua ela estudava mas não o fazia com vontade xiii mas eu posso falar não fazia isso com vontade posso então é um pronome demonstrativo sim fora evangélico fora evangélico durante sua juventude já não o é agora já não é isso evangélico então fora é passado muito bem vamos continuar o nosso trabalho com pronome demonstrativo só que dando mais ênfase ao valor discursivo nesse momento convido a entender anáfora catáfora e deito chegou a hora de entendermos que significa esófora e endófora vamos primeiro visualizarmos palavras discursivas então primeiro mapeamento será dividir o conteúdo em dois blocos um bloco que receberá o título de esófora e um outro bloco que receberá o título de endófora para esófora puxa uma seta e escreva dex que é a mesma coisa que deítico que significa apontar ok no segundo bloco endófora você vai puxar duas setas porque essa sim sofre subclassificação uma seta você vai titular anáfora e na outra seta você vai titular catáfora ok entendendo essas palavras anáfora catáfora fora significa levar ana antes então anáfora é a palavra que leva para antes cata significa depois fora é levar então catáfora significa levar para depois anote isso porque será importante esófora ou dex ou deítico conceitos que linguisticamente tratam do uso de vocábulos que se referem a elementos extratextuais fora da superfície textual fora ou extra discursivos ou seja que se referem a elementos fora do texto numa perspectiva espacial ou temporal por esse motivo meu aluno é muito frequente os advérbios de lugar e os advérbios de tempo funcionarem discursivamente como esóforos quero dizer deíticos endófora subdivide-se em anáfora e catáfora conceitos que linguisticamente tratam do uso de vocábulos que se referem a elementos intratextuais ou intradiscursivos ou seja que se referem a elementos dentro do texto anáfora trata de retomada de termos ou ideias e a catáfora trata da antecipação de termos ou ideias vamos aprender isso primeira informação numa perspectiva esofórica ou deítica ou seja referindo-se a elementos extra discursivos fora do texto fora do discurso posto dentro do espaço ou do tempo procede-se assim pense no método função espacial você lembra é demonstrativo que nós estamos trabalhando os advérbios aqui cá aí ali lá acolá chamados de advérbios pronominais por terem valor deíticos costumam reforçar a função discursiva dos pronomes demonstrativos eles reforçam este esta estes esta isto esses pronomes vão atuar também no mapeamento espacial então se você pensa em este este pronome refere-se a um ser que está próximo do falante e o objeto também próximo do falante preste atenção no exemplo esta camisa aqui é minha você percebeu o aqui só chega para intensificar que essa camisa está perto da Cláudia que está falando mas eu não precisaria desse advérbio bastaria usar o demonstrativo esta camisa é minha com esta você que está ouvindo já sabe que a camisa está perto da falante ok este relatório segue anexo aos demais este o relatório está perto da locutora esse e isso esses essa e essas esses pronomes já são de segunda então se eu falar esse o esse refere-se a um ser que está próximo do ouvinte desse jeito essa caneta aí é tua você percebeu que o advérbio aí elucida facilita intensifica reforça mas não precisamos dele poderíamos falar essa caneta tua é muito bonita o que eu fiz deixei claro que essa caneta está sob o seu poder e não do meu saia do meio dessa rua Maria isso quer dizer que quem fala não está no meio dessa rua quem está no meio dessa rua é com quem eu estou falando Maria que ali está como vocativo observação às vezes pode haver dois demonstrativos para especificar melhor um substantivo essa esta moça é aquela de que falei agora há pouco vamos dar um outro ritmo essa moça é aquela ou esta moça é aquela se eu falar essa moça é aquela tudo indica que essa moça está perto de você mas se eu falar esta moça é aquela agora ela está perto de mim mas o uso do aquela é vital professora? não chega para especificar melhor aquele aquela aqueles aquelas e aquilo são demonstrativos sim que se referem ao referente distante da emissora e da interlocutora refere-se a um ser que está distante do ouvinte e do falante é essa a intenção aquela caneta lá é dele o lá é um adverbo que chega só para marcação não é vital o demonstrativo já cumpre o papel aquela caneta é dele a caneta está longe da Cláudia e longe de você mas o lá só reitera que o objeto está distante da locutora e do interlocutor aquele lugar onde ele mora é lindo esse lugar é longe pelo menos não é o lugar onde eu falante estou nem o lugar onde você receptou encontra-se ok OBS para esses vocábulos os vocábulos mesmo e próprio também ajudam no reforço e como ajudam é este aqui mesmo o ladrão retire o mesmo é este aqui o ladrão retire o aqui é este o ladrão pronto texto limpo este é o ladrão legal legal mas eu uso aqui que é um adverbio de realce eu uso o mesmo que é um pronome demonstrativo de realce só para a comunicação fluir melhor mas cuidado com esses cacos na hora da sua produção textual afinal de contas dissertação de concurso público é documento oficial Fique ligado que pode haver contração de preposição com pronome demonstrativo e com advérbio pronominal aí aqui lá e etc saí daquele país naquele avião há dias daí minha vida mudou função temporal vamos falar agora de um novo aspecto saímos do mapeamento espacial e entramos agora num mapeamento temporal nada muda no que tange ao método você continuará usando este esta neste nesta para um tempo mais presente nesse nessa esse essa para um tempo mais afastado aquele aquela para o super afastado vê se você entendeu este presente passado recente futuro recente dentro de um espaço de tempo então esta é a hora da partida é chegada a hora se eu estou intencionada a presentificar a mensagem temporal eu convoco logo os demonstrativos com a letra t este neste neste ok esta noite foi emocionante já sei foi a noite imediatamente transcorrida porque o t tem essa função de presentificação este fim de semana será perfeito não joguei para trás joguei para frente é futuro mas é o futuro próximo tem de ser o próximo final de semana e não o outro esse essa esses essas passado recente ou futuro Cláudia dá para confundir depende do contexto você precisa ficar bem atento ninguém se esquecerá dessa prova perceba é um passado esquecerá possivelmente jogando para o futuro eu posso interpretar depende do contexto mas não é o imediato você não consegue situar no tempo aproximação porque o pronome essa não tem compromisso com o imediato depois da viagem sei que esses meninos serão diferentes olha você não consegue mensurar aproximação temporal aquele aquela aqueles aquelas passado ou tempo distante vago naquele dia no seu dia Deus fará justiça qual dia não sei foi em 1500 naquele ano o Brasil surgiu você entendeu né não foi dito ano passado jogamos lá para 1500 então eu posso trabalhar com a noção passada ou tempo distante porque eu estarei acertando segunda dica com relação ao mapeamento temporal numa perspectiva endofórica analisando as palavras da superfície textual o que foi escrito o que foi posto para você ou seja referindo-se a elementos intradiscursivos procede-se desta forma função distributiva este referindo-se ao mais próximo ou citado por último aquele referindo-se ao mais afastado ou citado em primeiro lugar ambos são anafóricos pois substituem termos anteriores meu aluno ou eu uso este ou eu uso aquele a norma culta não trabalha com esse na função distributiva do demonstrativo conhecemos Lula e Dilma a imagem desta tem como reflexo aquele você observou que eu usei o esta que é demonstrativo com a letra T para referir-me ao último substantivo Dilma e usei aquele para o primeiro substantivo aquele que encontra-se mais distante do meu momento da minha última palavra é assim que deve ser feito ok olha lá não encontrei respaldo gramatical algum entre todos os gramáticos normativos consagrados sobre a possibilidade de retomada de três referentes com os pronomes este esse e aquele portanto ou se usa este e aquele ou se usam numerais para retomada enfim por falta de respaldo não está adequada esta estrutura todos nós conhecemos Lula Serra e Dilma a imagem desta tem como reflexo aquele e não esse mas há quem use essa redação e meu aluno convenhamos não é absurda procede mas se a norma culta não disse amém use numerais para referir-se aos substantivos anteriores ok tempo para você mais informações foram compartilhadas eu tenho certeza que você está ao meu lado comprometido porque você objetiva sucesso pausa verifique a matéria eu espero você daqui a pouquinho continuaremos esse bate-papo a tchau 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 tchau